A atual safra de grãos no país, que vai de outubro de 2012 a setembro deste ano, deve alcançar 184 milhões de toneladas. O valor é quase 11% maior do que a produção anterior. A Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, divulgou nesta terça-feira mais uma estimativa para a produção nacional de grãos na safra 2012-2013. Em setembro deste ano, quando encerra o ciclo da produção, a safra de grãos deve chegar a 184 milhões de toneladas, valor 10,8% maior que o anterior. O clima favorável e a oferta de crédito estão entre as razões para o crescimento da produção. O governo tem feito a sua parte, o setor é extremamente dinâmico e investe mesmo, e o governo tem feito uma política agrícola para estimular a produção. Então, são três fatores que acabam se complementando para nós termos essa super safra que está prevista para esse ano. Técnicos da Conab acreditam que nesta safra o maior crescimento esperado é para a soja. A produção deve ser 23% superior à safra passada e alcançar quase 82 milhões de toneladas. O arroz deve ter crescimento de 3%, com 11 milhões e 940 mil toneladas. Já a colheita do milho nesta segunda safra, a de inverno, deve ser de 42 milhões de toneladas, uma alta de 9% em relação ao período anterior. E parte dessa produção de milho vai ser enviada à região Nordeste. O governo federal reafirmou o compromisso de enviar milho para o Nordeste para alimentar os animais. E os estoques dos grãos que vão minimizar os efeitos da seca já começaram a ser transportados. O governo federal aí já levou mais de 370 mil toneladas de milho para o Nordeste. O ministro Antônio Andrade nos orientou muito forte para acompanhar e executar a determinação da presidente Dilma, que são mais de 340 mil toneladas. 90 mil toneladas já estão sendo transportadas através dos estoques da Conab. Nós lançamos o edital, a Conab lançou o edital na sexta-feira de 103 mil toneladas para entregar postos nos portos, nos estados. E nós estamos lançando hoje ou no máximo até amanhã, nós estamos fechando isso, para fazer mais 97 mil toneladas em sacado, o que facilita o trabalho da Conab para fazer a distribuição, para atender aí o povo nordestino que está precisando do milho. Segundo a Conab, a área plantada também vai crescer nesta safra. Deve chegar a 53 milhões de hectares, um aumento de 4% em relação ao período anterior. Entre as culturas que devem apresentar variação negativa nesta safra está o algodão. E também nesta terça-feira foi divulgado o primeiro levantamento da safra de cana-de-açúcar, 2013-2014. A produção deve chegar a 653 milhões de toneladas, um aumento de 11% com relação à temporada anterior. Nós devemos ter um crescimento de cana de 11%, principalmente dado a questão da produtividade. Essa produtividade teve essa elevação em decorrência do financiamento que nós disponibilizamos ao setor. Financiamento em torno de 4 bilhões de reais para a renovação do canavial. E assim ficou.